O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Glória a Vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados Amém Meus prezados irmãos Estamos hoje concluindo Um grande momento na liturgia da igreja Que é o tempo do Natal Tá quente né? Muito quente Também vai pra praia Fica pegando sol o tempo todo E hoje então celebramos esse encerramento A igreja tem dois momentos muito importantes O Natal preparado pelo Advento A Páscoa preparada pela Quaresma E depois de acontecer um tempo de vivência Fora isto é o normal, é o cotidiano Semana que vem voltamos ao verde, ao comum, à normalidade da nossa vida Se todo dia fosse festa A festa deveria, não seria mais festa Seria comum É festa porque não é comum Se todos os dias fossem festa Não a seria E assim a igreja termina com a celebração do batismo de Jesus Cristo O início da sua vida pública E o momento da grande epifania Esta manifestação de Deus Vamos então hoje Como todo ano fazemos Refletir sobre o batismo O que significa ser batizado? Qual a diferença de um cristão batizado E uma outra pessoa que não é batizada? O que o batismo confere em nós? Antes então de falar do batismo cristão Vale a pena ressaltar Jesus foi batizado por João João era judeu E pertencia a um grupo dos judeus Chamados essênios Que viviam uma vida bem radical Afastado um pouco da comunidade Que tinham práticas de purificação Através do banho, da água Assim João Assim João Preparando a vinda do Messias Chama as pessoas A conversão Batizando-as Só que o batismo de João Nada pode ser comparado Com o batismo A qual Jesus pediu aos apóstolos O batismo que João conferia A qual Jesus se fez batizar Não porque precisava Não transformava Não modificava Não trazia nada de concreto A natureza da pessoa Era simplesmente um gesto De conversão De penitência Daí Eu não posso comparar O batismo de Cristo Com o batismo que Cristo pediu Que os discípulos fizessem Então essa história Ah Jesus batizou adulto Então vamos nós também Batizar adulto Amados irmãos Não pode haver essa comparação Também se fossem comparar Então todo mundo vai batizar Depois dos 30 anos Nada antes Vamos respeitar Vamos seguir então A linha fundamental literal Então vamos assim Mas não podemos comparar Então esse batismo de Cristo Ele o faz Para mostrar a humanidade O caminho da humildade E no dia do seu batizado Olha o que aconteceu Acontece a revelação A epifania Aqui nós temos aqui Uma das epifanias O Cristo Ali aparece o Espírito Em forma de pomba Pomba O Espírito Santo Não é pomba O Espírito Santo Apareceu em forma De A pomba na Bíblia É símbolo de humildade De simplicidade Um grande momento Que aconteceu A pomba Foi na arca de Noé Quando choveu 40 dias e 40 noites Depois de parou de chover Noé soltou uma pomba A pomba foi e voltou Soltou de novo Foi e voltou Porque não encontrou terra Depois soltou a pomba Ela sumiu E aí voltou depois Com um ramo de oliveira No bico Sinal de que a água Havia baixado E havia encontrado terra Ou seja A pomba trouxe A vida Trouxe Trazendo essa paz Por isso então O Espírito Santo Como símbolo de pomba E aí No batismo de Cristo O Espírito manifesta Assim como o Pai Do Pai Ninguém jamais viu Só ouviu a sua voz E numa outra tradução O Pai disse Este é meu filho Muito amado Escutai-o Devemos então No batismo de Cristo Aconteceu algo Que jamais se ouvira Deus se revelou Em sua trindade Quando Jesus morre E ressuscita Ele envia então Os discípulos Os apóstolos Com esta frase Com esta ordem E de Fazei discípulos Meus Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Há uma diferença Abissal De um abismo Entre João E de Jesus A única coisa Que os iguala É A água A água Que João utilizava E que nós também A usamos Ai que delícia Dei vontade de ficar aqui Nesse calor infernal A água E esta água Confere A água É símbolo Não é a água Que confere O batismo Não é a água Que A água é um símbolo Eu preciso da água Mas é a água Através da fé Na trindade E o que um batizado Recebe Olha que belo Gente Ao ser então Batizado Na trindade Santa Nós então Nos tornamos Herdeiros Da divindade Nós nos tornamos Filhos Da divindade Nós somos Libertos De todo O pecado Lembremos lá Da historinha De Adão e Eva Que estavam no paraíso Quando pecaram Desobedecendo Foram expulsos Desde Adão e Eva O homem estava Privado O homem não tinha Uma graça Uma capacidade Divina O homem era mais O ser humano Era mais Troglodita Era mais Preso aos vícios Mas no batismo Em Cristo O homem O ser humano Recebe Esta graça Santificante Deus Potencializa Deus Uma marca Indelével Passa a habitar No homem O ser humano É capacitado Por Deus Tudo que agia Em Cristo O espírito Que agia Em Cristo Passa agora Para habitar No ser humano No cristão O cristão Jamais Poderá ser comparado Em dignidade Com o não cristão Não estou querendo Condenar ninguém Estou querendo Mostrar a nossa Realeza Tudo que existe Na face da terra É obra Da criação divina A natureza Com seus pássaros Os animais Os peixes As árvores O homem O ser humano O ser humano É uma obra Prima Deus ama Todo ser humano É uma obra Prima Mas o batizado Ele é mais do que Uma obra Prima Ele é Filho E como filho Meus irmãos Um pai O pai A mãe Tem o seu filho E transmite A vida Transmite As suas células Transmite coisas boas E coisas ruins Também A gente herda Muita coisa Que não presta De pai e mãe A nossa carga genética Às vezes personalidade Algumas doenças Que vão pulando Geração E assim por diante Assim Pelo batismo Eu herdo A divindade A genética divina Podemos assim dizer Entra em mim A potência O agir divino Entra em mim E passa a habitar Dentro de mim E aí meus irmãos Podemos perguntar E pedir Então é preciso Ter a consciência Para receber o batismo Porque se não Não tiver a consciência Não adianta Vamos lá então Quando é que você nasceu? Quando é que você tem vida? Biológica Quando você chega aos 15 Aos 20 Aos 30 anos Opa Agora Eu sei que eu estou vivendo Tem gente que se percebe Com 15 Com 20 Com 40 Tem gente que chega aos 60 anos E não sabe que está vivo Né? Infelizmente A consciência Da vida A gente tem Com o passar do tempo Eu não preciso Ter consciência De que estou vivo Para viver Eu a recebo Da mesma maneira O Espírito Santo O que me confere Ao ser batizado Eu recebo Uma nova vida E eu vou Às vezes Levar um tempo Para tomar Consciência De uma outra vida Uma outra potência Dentro de mim Isto é muito importante O batismo Pelo batismo Eu não alcanço A salvação É preciso Ser batizado O batismo Me faz Discípulo Pelo batismo Eu entro No discipulado Eu entro No reino de Deus Mas eu preciso Ser o que? Formado Catequizado Mesmo que eu possa Ter consciência Ainda No dia Do meu batismo Eu não tenho A consciência Necessária Quando eu recebi A minha primeira comunhão Eu tinha Treze anos Doze para treze anos Eu não tinha Consciência Da eucaristia Como tem hoje Fazia catequés Lá Ia para a igreja Comungava Mas não tinha Se formos esperar As pessoas Terem consciências Para receber a graça É como se dependesse Do homem E eu estou negando A graça A graça De Deus Age Eu recebi Meu batismo No dia Trinta de novembro De mil novecentos E setenta e cinco Quarenta anos atrás Poucos tempos atrás Quarenta anos atrás Tinha poucos meses Nascido É carinha de vinte e cinco É assim mesmo Todo mundo se assusta Quando eu falo É normal Eu não tinha Consciência Mas naquele dia Alguém me deu Uma graça Que eu jamais Só fui Tomar consciência Estou tomando a consciência Na vida Alguém me conferiu Eu já cresci Com esta graça Dentro de mim Deus foi me moldando Foi me fazendo Me formando Porque alguém Assumiu por mim E pelo batismo Eu me torno Esta graça Santificante Divina Por isso Amados irmãos Não podemos viver Como escravos O que a gente faz O que a gente faz Qual é a nossa Grande missão De católicos De cristão Reanimar Os batizados Evangelizar Os batizados Tem muita gente Que procura o batismo Como remédio Vacina Eu vou batizar Meu filho Para não ficar doente Uma coisa Não tem um problema Sério Batizo Como um simples Vacina Não Temos que Fazer e trazer A tona No católico No cristão Esta graça Recebida Por isso Existe hoje Uma expressão Meio complexa Que chama o seguinte Batismo No Espírito Santo Batismo No Espírito Santo Não é Um novo batismo Só se pode Batizar Uma vez Uma vez Só existe Um só Batismo O que nós Fazemos Depois É uma Renovação E pedimos Senhor Batiza-me Com o teu Espírito Que na verdade O que é Senão o que Senhor Reanima Aquilo Que eu recebi Desperta Aquilo que está Dentro de mim Que está Abafado em mim Que está preso em mim Eu não posso Como cristão Católico Viver preso Independente A um vício Porque Deus Me libertou Eu não posso Como cristão Católico Viver como um Troglodita Do passado Como se não tivesse É como se tivesse recebido Uma caixa Uma mala de dinheiro E guardado Debaixo da cama Eu tenho A força Eu tenho O poder Eu tenho A graça Esta graça Divina Só que as vezes A pessoa esquece Como São Paulo Diz Tudo posso Naquele que me fortalece Diz ainda Nada Me separa Do amor de Deus Ele faz Nova Todas as coisas Por isso Desperta Católico Você recebeu Este poder Esta graça Você consegue Pode Porque o Espírito Te faz Uma nova pessoa Mas você pega Hoje Um cristão Batizado E um não Cristão Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não percebe? Não percebe? Porque o cristão Está se igualando Por baixo Me desculpa Quem não é batizado Respeito Deus te ama Mas você Não tem algo Que eu tenho E Deus Não está privando Todo mundo Pode ter Basta Querer e pedir Que Ele dará Que Ele dará Ele quer Estar e morar Em nós Ele quer ser É como Gente Se nós Tivéssemos Olhares espirituais Ao comungar Ao ser batizado As nossas veias Vão sendo Pulsadas O sangue Vai se tomando Uma força Um vigor Isto é o batismo Que habita em nós Quando nós oramos Pedimos Que nos lava Vai Sabe Vai dentro de nós Quebrando tudo Para que nós possamos Ser uma nova pessoa Um super homem Uma mulher maravilha Tudo isto Pela graça Do batismo E que muitas vezes Está adormecida Dentro de cada um de nós Outra coisa Importante dizer Nós Como eu disse Só existe um batismo Nós não rebatizamos Ninguém A gente não batiza Para ser Católico Nem batiza Para ser Assembleia Não A gente batiza Para ser Cristão Dentro de uma Denominação Se as pessoas Migram De igrejas Não deveriam Ser rebatizadas Deveriam talvez E nós fazemos Uma profissão De fé Vem gente da Assembleia Quer ser católico Então eu faço com ela Catequizo A mostrando A doutrina católica E a apresento A comunidade Agora Tem algumas igrejas Que nós somos Obrigados A conferir o batismo Tem igreja Que não aceita Jesus Cristo Como Deus Os mórmons Testemunha Testemunha de Jeová Não acreditam Na divindade De Cristo Se essa pessoa Volta a ser católico Venha a ser católico Eu tenho que batizar Porque o batismo Dela não é válido E tem outras igrejas Cristãs Ditas cristãs Que nós Não aceitamos Por quê? Porque nos veem Como o demônio Na terra Tem igreja Que é instruída A não Sequer Pisar Numa igreja católica Se estiver pisando Estará Condenado Estará Sendo Contaminado Tem certas igrejas Que quando Os seus filhos católicos Por exemplo Vão casar Na igreja católica Eles são Instruídos Aos pais A não Irem no casamento Dos seus filhos Porque é Uma igreja católica Uma pessoa Que é batizada Nesta igreja Me desculpa Sem querer Ofender ninguém É cristã? Eu posso aceitar Como cristã O não respeito? Por isso a igreja Então Quando essa pessoa Vem para catolicismo Ela é Batizada E eu queria terminar Meus irmãos Com uma historinha Que muitos de vocês Já conhecem Mas como disse Leão Magno Prefiro Sobrecarregar Vocês Que conhecem A privar Os ignorantes Então vamos lá Para ficar bem claro O sinal E o significado Do batismo Deus 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 quando criou Adão e Eva Criou o ser humano Colocou no paraíso E esse paraíso Se chama Vitória Vitória É o paraíso E lá Adão e Eva Viveram no paraíso Bem Gozando A alegria De lá estar Pecaram Desobedeceram Foram expulsos Do paraíso Foram morar onde? Vila Velha Muito bem Vocês já conhecem Eu não estou dizendo Que Vila Velha É o inferno Mas está quente Mas também Não é o céu Não é o céu Assim Adão e Eva Vão viver em Vila Velha Quando tem Os seus pão Fazer fiote Quando os fiotes Nascem Os fiotes Nasceram onde? Em Vila Velha O que que os fiotes Fizeram de errado? Nada Mas nasceram Privados Da graça Deus fez o homem Para viver em Vitória Mas o homem Insiste e vive Em Vila Velha No Rio de Janeiro Em São Paulo Assim Isso a gente chama De pecado original O que é o batismo? O batismo Não é fazer Que a pessoa Vá voltar A morar em Vitória Mas é trazer Aquilo que é de Vitória A habitar dentro dela Onde quer que ela esteja Então nós estamos Em Vila Velha E temos aqui hoje A graça da Vitória Nós voltaremos Para Vitória Somente na hora da morte Na morte Estaremos de novo No paraíso eterno Esta é a graça do batismo Desperta católico Desperta cristão Não diga Eu não consigo Eu não posso Não coloque barreiras Onde Deus já quebrou Já rompeu Tudo é possível Aquele que crê Porque Deus Habita em nós Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém Vamos então Renovar as nossas Promessas batismais Renovar a graça de Deus Esta água de hoje De manhã também De ontem Está abençoada já Vamos então Ou é nova Sabe dizer Na dúvida Roguemos E peçamos a Deus Pai Desta águla Símbolo de purificação Pelo batismal Senhor Deus Senhor Deus Todo poderoso Nossa fonte De origem De toda a vida Caso não seja Abençoada Abençoai esta água Que vamos usar Para implorar o perdão Dos nossos pecados E alcançar A proteção De vossa graça Contra toda doença E cilara do inimigo Ela nos recorda Também o nosso batismo Por Cristo Nosso Senhor Amém Passamos comunitariamente A renovação Das promessas Do batismo Para viver Na liberdade Dos filhos e filhas De Deus Renunciais ao pecado Renuncio Para viver Como irmãos e irmãs Renunciais a tudo Que vos possa Desunir Para que o pecado Não domine Sobre vós Renuncio Para seguir Jesus Cristo Renunciais ao demônio Autor e princípio Do pecado Renuncio Credes em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra Credes em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que nasceu Da Virgem Maria Padeceu E foi sepultado Restou dos mortos Subiu ao céu Credes no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos E na vida eterna Credo O Deus Todo-Poderoso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos fez renascer Pela água e pelo Espírito Santo E nos concedeu O perdão de todo pecado Guarde-nos em sua graça Para a vida eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Esta água É uma água benta Não é água do batismo Então se houver aqui Alguém que não é batizado Ao ser aspergido Não será batizado Será simplesmente Renovar uma água benta A nós que já somos batizados Queremos com isso Renovar e relembrar O nosso dia Do nosso batismo Batiza-me Senhor No teu espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me Senhor Com teu espírito Pois minha alma Sedenta está Vem 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 Oh água viva Oh água pura Percunda meu coração Vem 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 Oh água viva Oh água pura Transformar teu coração Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Batiza-me, Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Sedenta está Vem, ó água viva Ó água pura Ferturna meu coração Vem, ó água viva Transformar meu coração Transformar meu coração Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Com teu Espírito Pois meu coração Querido 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 está Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Com teu Espírito Pois meu coração Pois meu coração Querido está Cura-me, Senhor Cura-me, Senhor Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, ó água viva Liberta-nos, Senhor, ó água pura Faz-nos novos, meu coração Vem, ó água viva Ó água pura E agora segura na voz, mais uma vez pra terminar Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, vem, ó água Vem, ó água viva Vem, ó água viva Vem, ó água viva